Fala pessoal, tudo bem? Aqui na Cimento Rocha, eu resolvi fazer um vídeo de uma separação de cromia no Corel Draw. Eu já tinha comentado isso com algumas pessoas e as pessoas sabem separar daquela forma fácil que você pega a imagem, vai lá, clica e ela separa automaticamente ali em quatro cores. Só que hoje eu vou mostrar para vocês uma forma mais profissional, que fica muito melhor a separação no Corel. E inclusive dá para fazer até um fundo branco reticulado, tá? Ok? Vamos lá. Eu fiz aqui uma sequência para facilitar para vocês, que eu vou deixar na tela sempre aqui. Essa imagem aqui do Capitão América é uma imagem PNG, uma imagem de fundo transparente. Só para vocês verem como é transparente o fundo. Vou abrir aqui uma caixinha aqui. Vou colocar aqui uma azul, ó. Vou colocar ela para trás, ó. Então aqui, ó. O fundo da imagem é transparente, tá? É só realmente, somente o Capitão, beleza? Vamos tirar aqui essa. Vamos deixar aqui o Capitão. Centralizar aqui um tamanho A3, tá? Centralizar na página. Vou fazer tudo de forma manual, sem atalhos, que é para facilitar, tá bom? Sem usar muitos atalhos, na verdade. Primeira coisa que nós temos que fazer, tá? Aqui nós já importamos a imagem. Eu coloquei aqui, ó. Importar a imagem PNG. Tá? Eu vou comentar aqui para vocês verem. Uma pequena sequência que eu fiz para facilitar na hora de vocês fazerem isso, ó. Fiz uma sequência aqui. Importar a imagem PNG. Transformar em Bitmap. Semic. Copiar quatro imagens. Na verdade, eu vou copiar cinco, porque eu vou fazer o fundo branco. Copiar cinco imagens e fazer o registro. Colocar o nome das cores e o ângulo. É muito importante você colocar o ângulo para você não se perder. Aí aqui tem os efeitos que você vai aplicando para fazer a separação, tá? Importar a imagem. Já importei a imagem. Vamos transformar essa imagem em Bitmap Semic. Ok? Vou clicar na imagem. Aqui em Bitmap. Modo. Desculpa. Converter em Bitmap. Tá? Aqui resolução 300 TPI. E aqui ó. Vai colocar em Semic. Tá? Semic. Aqui ó. Tá? Aqui deixa marcado isso aqui. Solização e fundo transparente. Ó. Porque a imagem já está em Semic. Não está mais em RGB. Ó. Nós vamos colocar marca de registro. Tá? Aqui eu já tenho uma marca de registro pronta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como fazer essa marca de registro. Tá? Bem facinho. Nessa ferramenta aqui ó. Linha de dois pontos. Você procura um reto aqui. Pronto. Fez aqui uma pequena linha. Um centímetro e meio. Engrossa mais ela aqui ó. Coloca um milímetro e meio. Aqui você duplica ela em CTRL C. CTRL V. Copio e coloco. Então aqui ó. Vendo o ângulo. Eu coloco aqui noventa. Noventa graus. Só para ela girar. Tá? Aí eu dou um enter. Então ela girou aqui ó. Eu tinha copiado. Tá? E aqui tá ela. Eu posso fazer um círculo. Posso deixar somente assim. Posso fazer um círculo. Também vou deixar o círculo com um milímetro. E meio. Pronto. Tá feita a marca de registro. Tá? Eu vou agrupar ela. Tô fazendo tudo de forma manual. Sem usar muitos atalhos. Tá? Então aqui ó. Seleciona tudo. E vem aqui em agrupar. Ok? Então eu dou um CTRL C nela. Para copiar. Aí eu vou ampliar a imagem. Vou pegar ela. E colocar aqui embaixo também. Na verdade não foi copiado. Agora copiou. Pronto. Aqui está a imagem. Já com a marca de registro. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar a imagem. Junto com a marca de registro. Aqui eu vou fazer cinco cópias. Cinco com essa que está na tela. Então tudo de forma manual. Eu vou CTRL C e CTRL V. Copiou uma. Vou puxá-la para cá. De novo CTRL C e CTRL V. Tem forma de fazer. Não sei se você já duplica todas de uma vez. Mas para quem não sabe. Vai duplicando de uma a uma. De novo. Está selecionada. CTRL V. CTRL C. Mais uma vez. CTRL C e CTRL V. Pronto. Aqui eu tenho cinco. Aqui vai ser um fundo branco. Amarelo. Magento. Ciano. E preto. Eu coloquei aqui ó. Vou aproximar aqui ó. Para facilitar para vocês ó. Amarelo. Sempre no ângulo zero. Tá. Magenta 75. Ciano 15. E o preto 45. Tá. Nós vamos colocar aqui o primeiro amarelo. Tá. Vou colocar aqui no branco. O branco gente. Eu vou colocar. Vinte e dois graus. Que não é nenhum desses. Da cromia. Tá. Vou colocar o branco com vinte e dois graus. Branco. Vinte e dois. Vinte e dois. Então aqui ó. Branco. Amarelo. Magenta com quinze. Vou colocar o nome aqui ao lado. É importante vocês colocarem o nome. Para não se perder. Aqui o ciano. O ciano. E por último o preto. Aqui ó. Branco. Amarelo. Magenta. Ciano. Preto. Tá. Então agora vamos fazer aqui o primeiro passo. Esse primeiro passo eu vou fazer bem lento. Para vocês realmente aprenderem. Tá. Vou selecionar a primeira imagem do amarelo. A imagem do amarelo. Deixa bem atenção. Tá bom. Você vem aqui em efeitos. Efeito. E em ajustar. Aí vem aqui embaixo ó. Misturador de canais. Misturador de canais. Aqui esse modelo de cor. Então você vai procurar aqui o semique. Você está fazendo o cromim. Então clique em semique. Tá. A cor que nós estamos fazendo é o amarelo. Então você vem aqui e seleciona o amarelo. Tá bom. Se você desmarcar essa casinha aqui. Você vai ver aqui ele colorido. Então você deixa lá marcado. Que diz aqui ó. Visualizar canal de saída. Então o canal de saída que nós estamos trabalhando é o amarelo. Então clica aqui ó. Então quando você está trabalhando aqui com o amarelo. Você vai ver aqui ó. Que todos os outros. Oceano, magenta e preto. Estão todos com zero. E somente o amarelo está com 100. Tá. Então você clica em ok. Pronto. Aqui já está separado a cor do amarelo. Ok. No amarelo. Depois que está separado. Você vem novamente aqui em efeitos. Ajustar. E bota desaturar. Pronto. Aqui já está a cor amarelo. Já está desaturada. Somente o amarelo. Tá. Somente o amarelo. Agora vamos fazer o magenta. Vou fazer novamente bem lento. Seleciona o magenta. Vai em efeito. Ajustar. Misturador de canais. Ó. Já está selecionado o semi. Que foi a última seleção. Então aqui você vem. Clica aqui. Seleciona o magenta. Ó. Os outros todos ficaram zero. Só o magenta ficou com 100. Como você está visualizando aqui o canal. E saída. Então vai aparecer somente o magenta. Clica em ok. Vem novamente em efeitos. Ajustar. Desaturar. Pronto. Aqui já temos o canal do amarelo. E aqui o do magenta. Agora vamos ao ciano. Efeitos. Ajustar. Misturador de canais. Então vamos no ciano. Ok. E dá um ok. Efeitos. Ajustar. Desaturar. Gente. Desaturar é tirar as outras cores. Fica somente o ciano. Ciano. E agora o preto. Efeito. Ajustar. Misturador de canais. Seleciona aqui o preto. Black. E dá um ok. Novamente aqui. Efeito. Ajustar. Desaturar. Bom gente. Aqui já está separado as cores. Amarelo. Magenta. Ciano. Preto. Efeito. Tá. Separado todas as cores. Agora vamos reticular. Vamos aqui no amarelo. Tá. Pra reticular. lá. Você vem aqui. Em. Bitmap. Que já está listo atrás. Então nós vemos em. Bitmap. Modo. É o modo de cor. E clica. Modo. Preto. E branco. Aqui que está o segredo da separação. Da reticulação. Preste bem atenção. Então aqui. Você vai escolher aqui ó. Tela de meio tom. Tipo no Photoshop ó. Tem artística ó. Java Studio. Então você vai clicar em. Tela de meio tom. Quando você escolher a primeira vez. As outras já ficam marcadas. Tipo de tela. É o tipo de ponto aqui ó. Quadrado. Redondo. Linha. Você vai escolher o ponto que você quiser. Sempre coloca aqui um ponto. Redondo. Tá. Esse aqui ó. Graus. Aqui é a angulação de cada cor. Graus. Então para vocês verem lá. Vocês lembram qual foi o do amarelo? Quantos graus? Zero. É isso? Então amarelo. Zero. Aqui gente ó. Aqui é os. LPIs. Que são escolhidos. Tá. Olha aqui. Vamos trabalhar com. 45. Tá. Vamos colocar aqui. 45 ó. Linhas. Por polegada. Aqui tem que ser. Polegada. Não pode ser outra coisa. Tem centímetro. Placo. Ponto. Tal. Então. 45. LPI. Linhas. Por polegada. LPI. Tá bom? Isso aqui é importante. Então. Dá. Ok. O nosso amarelo aqui já está reticulado. Vamos ampliar aqui para você ver ó. Olha só aí ó. A reticulação. Muito boa. Sinal. Um ângulo de zero grau. Amarelo zero. Magenta. 75. Então vamos clicar no magenta. 75. E vamos lá. Bitmap. Modo. Preto e branco. Então. Já está aqui ó. Tela de meio tom. Ponto redondo. Magenta. 75. 75. Aqui o LPI não fica marcado. Então vamos. 45. Linhas. Por polegada. 45. LPI. Dá um ok. Aqui o magenta já está reticulado. 45. LPI. Zampi aqui para você ver. Esse é o magenta. Agora o ciano. Bitmap. Modo. Preto e branco. Ó. Tela de meio tom. Ponto redondo. O ciano. É. 15 graus. Então. 15 graus. 45. LPI. Linhas. Por polegada. Dá um ok. Aqui o nosso ciano. Vamos ver aqui para ver o ponto. Olha só. E agora o preto. Bitmap. Modo. Preto e branco. Tela de meio tom. Ponto redondo. Preto. 45 graus. 45. LPI. Tá ok. Aqui já está separado a nossa cromia. Se você for fazer em tecido branco. Não precisa nem fazer o fundo. Então. Aqui o. Amarelo. Magenta. Ciano. E preto. Você pode usar qualquer um daqueles pontos lá. Tem ponto redondo. Quadrado. Cruz. Então. Você vê qual que fica melhor para você. Tá. Agora gente. Para fazer o fundo branco. Prestem bem atenção. Como é o fundo branco. É importante aqui que é. Totalmente diferente dos outros. Tá. Você vai selecionar. A imagem. Tá. Vem aqui em. Efeitos. Ó. Efeitos. Aí vem. Transformar. Inverter cores. Ó. A imagem está colorida. Mas está com as cores invertidas. Tá. Então. Você vem agora aqui em. Bitmap. Modo. Tão de cinza. Aqui ela ficou em tom de cinza. Ó. Então. Da forma que está aqui. Eu já posso fazer. Só que assim. Provavelmente. Como você está vendo aqui. Tem tom de cinza. Bastante claros. Ó. É. O fundo branco pode ficar claro também. E a. Num tecido escuro. É. É. Pode ser que não fique muito bom. Então. Aqui você tem. A opção. Tá. Você tem a opção de escurecer. Mais o fundo branco. Deixar ali. Quase chapado. Mas vai ter retículo. Tá. Você tem essa opção. De deixar ele. Pode. Deixar dessa forma. E pode ter a opção. Deixar mais escuro. Tá. Então. O que que você vai fazer. Para deixar esse fundo branco. Mais escuro. Você. Seleciona a imagem. Vem aqui em. Efeito. Ajustar. Aí vem aqui em. Curva. De tom. Se curva de tom. É. No Photoshop. Como se fosse os níveis. Então. Aqui. Você. Ajusta aqui. Ó. Pra mais claro. Mais escuro. Ó. Deixou mais claro. Deixou mediano. Aqui. Você vai. Se você quiser. O fundão. Praticamente chapado. Vai puxar quase todo aqui ó. O fundo vai ficar chapado. Do jeito que tá aqui ó. Aqui o fundo ficou chapado. Então. Não precisa tá reticulado aqui ó. Se quiser chapado. Deixa dessa forma aqui ó. Se quiser reticulado. Você vai ajustando aqui ó. Vai diminuindo. A intensidade. Olha só. Então. Aqui ó. Eu acho que aqui tá bom pra retícula ó. Então dá um ok. Agora você vem fazer o mesmo processo de reticulação dos outros. Opa. Desculpa. Tá. Seleciona. Vem. Vem. Bitmap. Módulo. Preto e branco. Tela de meio tom. Ponto redondo. Aqui no ângulo. Não vai colocar nenhum dos ângulos da cromia tá. Você vai colocar. 22 graus. E aqui. 45. Lpi. E dá um ok. Pronto. Então. Aí tá separada. A nossa cromia e toda reticulada. Aqui o branco. Com a marcação. O nome. Amarelo. O magenta. O ciano. E o preto. Tá. Então gente. Essa é uma forma mais profissional de se separar cromia no coreotral. Você vê que aqui ó. Aqui no fundo branco. Por que inverter as cores? Porque se eu não invertesse as cores. Onde tem branco na imagem aqui ó. Aqui no escudo. É branco. Você vê que aqui tem mais escuro. Onde vai ter mais branco realmente. Se eu não invertesse ia ficar igual a esse. Não ia ter branco aqui. Ia ficar como se fosse uma imagem negativa. Ok. Então gente. É isso aí ó. Vocês repitam os passo a passo. Quem for fazer. Que vocês aprendem rapidinho. É muito fácil. E o jeito que tá aqui. É somente imprimir. Vou mostrar aqui de perto. O preto. Que é o que tem menos cores. Se eu for fazer uma monocromia. Você pega somente esse preto aqui ó. E faz uma monocromia. Olha só. Olha só. Então gente. Se você gostou. Deixa seu like aí. Compartilha. Mostra para alguém que precisa também. Se ainda não está no canal. Se inscreve aí. Tá bom. Se você gostou. Dá seu like aí. Eu te aguardo. No próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.